Neymar diz o que sente e Bruna Marquezine comenta? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, nesta quinta-feira, Bruna Marquezine voltou a ser assunto nas redes sociais ao surgir a garradinha com João Guilherme em uma foto inédita, após diversos rumores de um romance. Mas você sabe quem são todos os ex-namorados da artista? Apresentamos aqui um dos livramentos famosos da atriz. É impossível falar da vida amorosa de Marquezine Gente sem citar seu relacionamento de longa data com Neymar Jr. A atriz começou a namorar o jogador aos 17 anos, vivendo o namoro à distância cheio de idas e vindas entre 2013 e 2018. Durante esse período amigas, ela acompanhava o crack em jogos e ambos trocavam declarações de amor constantemente. Apesar de nunca ter esclarecido os motivos do término, Bruna revelou que ficou bastante machucada após o fim da relação. Vale lembrar que eles chegaram a morar em países diferentes e circulavam rumores sobre supostas traições do jogador. Recentemente pessoal, a atriz brincou que a separação foi um livramento em sua vida e virou um meme na web. No Quem Pode Pode, Bruna também comentou que seu namoro com o jogador fez com que aumentasse sua exposição e falou da dificuldade em lidar com a mídia na época. Tentar vender uma personalidade perfeita no namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé, ela lamentou. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Neymar diz o que sente e Bruna Marquezine comenta. Gente é isso que tá viralizando na mídia. Internautas comentaram que o Neymar decidiu abrir o coração. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.